Música Code, comunicar design, exa de caudas da rainha Luiz Alegre Anadia 1969, formado em pintura, doutorado em design, vive e trabalha em Lisboa, conciliando a carreira artística com a atividade de designer. Desde a segunda metade dos anos 90 desenvolve projetos que cruzam múltiplas disciplinas relacionando design, o vídeo e instalações. Música 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 Música